E aí, gente, tudo bom com vocês? Se não tiver, eu quero profetizar que vai ficar em nome de Jesus. Já deixa o seu like, né, Alan? Pede aí o like. Vamos lá, pessoal. Colabora. Se inscreve no canal. E, gente, aconteceu um negócio chato hoje. O Alan perdeu o celular, né, nego? Não, é um descuido, pessoal. Caiu do bolso dele. Caiu do bolso, na hora que tava subindo no carro, já era. Aquela velha Lady Muffin. O celular tava quase quebrando, parecia que tava adivinhando. É, foi uma peleja. Infelizmente, aconteceu. Foi uma peleja. Aí, perdeu o celular e teve que bloquear um monte de coisa. Enfim, tentaram acessar o aplicativo, você vê. Eu acho que em uma hora tentaram acessar o aplicativo da Caixa. Foi uma peleja. Pra você falar nesses lugares, é uma luta, né? Mas, enfim, conseguimos bloquear tudo, graças a Deus. E, infelizmente, a gente vai ter que ir lá no shopping, né, nego? Vamos lá. E aí, vamos chamar o Uber. Estamos de saída e eu quero mostrar um pouquinho do passeio pra vocês. Porque vai virar um passeio isso, né? Então, vamos lá, minha gente. E aí, vamos lá. Eu gosto dessa loja, gente. Eu acho tão bonitos os looks que tem aqui, ó. Essas estampas. Ó, gente, essa é a parte de brinquedos aqui do shopping. Sempre eles estão mudando, colocando outros brinquedos. Então, minha gente, já que a gente tá aqui, eu vou aproveitar, vou passar na C&A, vou ver se eu passo na Riachuelo. Aí, vou dando uma mostrada, assim, pra vocês. Deixa eu ver onde mais que eu posso mostrar. Eu acho que são essas lojas, assim, né? As mais conhecidas. Ó, gente, vamos na Clara agora. Pra resolver o negócio do seu lado, Alan. Vamos ver se tem algum aparelhinho aqui legal. O que que dá pra fazer. De enquanto o Alan tá lá resolvendo os negócios, vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui a Riachuelo que tem aqui no shopping. de artigos pra lá. Vamos lá, o da casa que fala, né? Vamos lá, gente. Aqui na frente já tem umas coxas na promoção. A partir de R$99,90. Essa daqui, ó. De R$149,90 por R$109,90. Essa cinza. Aí tem essa branquinha aqui, ó. Que bonita. Essa branquinha é R$129,90. Aí tem aqui, ó. Essa coxa aqui de R$149,90. Ela tá por R$129,90. Tem essas outras aqui, ó. Essa tá R$109,90. Bem bonita. Essa de casal. Tem essa estampa aqui também, ó. Essa é a Queen. A Queen tá R$129,90. Que bonita. Tem aqui embaixo também alguns modelinhos. Essa daqui é King. Então tá R$169,90. Eu tenho lá em casa umas duas coxas daqui da Riachoyla. Eu gosto. Eu acho que vale a pena. Elas são boas. Ó, gente. Aqui também do outro lado tem essas cores. Tem essa daqui, R$109. Tem essa em floralzinho, ó. R$129. Olha essa que bonita. É um rosê. Essa daqui é Queen. Deixa eu ver o preço dela. Acho que tá R$149,00. Ó. R$169,00 a King. Agora vamos ver lá pra dentro o que que tem. Ó, tem aqui também os edredons. Edredon não, gente. É coxa. Aquela coxa planelada. Deixa eu ver quanto que tá. Ó. R$369,90. Gente, que cara. Mas é Queen, né? Edredon Sherpa. Ah, agora eu entendi. É um edredon com aquele tecido de coxa. Ó. Tem outras estampas também. Parece ser bem gostoso. Aí tem aqui joguinho de cama, ó. A partir de R$49,90. De R$49,90 são esses assim, mais simplesinhos de malha. Tem essas estampas. Ó, gente. Tem esses aqui embaixo na promoção, ó. De R$89,90. Tá saindo por R$55,90. Ó. Todos esses. R$55,90. Eles são modelo Queen. Pra cama Queen. Tem aqui embaixo também, ó. Esse de R$49,90. Já é pra cama casal. Aí tem essas outras estampas aqui, ó. Essa é Queen. Aí tem aqui embaixo também, ó. Essas outras. Tá bonito. Olha, gente. Eu gosto tanto dessas cores. Assim. Todos na promoção, ó. Tem todas essas opções. É que assim, microfibra, eu vou ser sincera pra vocês. Eu não gosto muito de comprar. Mas, às vezes, pra você fazer uma cama posta, né? O preço tá valendo a pena. Ó. Aqui, gente. Que bonitinho. Essas cores. Eu gosto de cores vivas, assim, pra cama. Ó. Esse aqui tá R$119,90. Que eu acho que é... É lançamento, né? R$169. Esse daqui tá na promoção, ó. Sai pro R$149. Mas deixa eu ver se é algodão. É algodão, ó. 100% algodão. Olha a diferença no preço. Aí tem essas capinhas aqui, ó. Pra sofá. Manta pra sofá que fala, né? Tá R$49,90 essa. Essa daqui tá R$79,90. Isso aqui é pra capa pra almofada. A vulsa. Deixa eu ver quanto que tá. R$29,90. Aí, vindo pra cá, ó. A gente tem os tapetes. É o tapete de banheiro. R$69,90. Esse aqui, ele não tem pelinho. Ó. Ele é mais fino. E tem esse de pelinho. Mais fofinho, que eu gosto assim. Tá R$79,90. E tem esses avulsos, ó. Nessas estampas. E a promoção que tá aqui é a seguinte. Você comprando dois kits, a segunda peça de menor valor só é por R$19,90. Então, se você quiser comprar, por exemplo, um desse e um desse, o de R$49,90 fica por R$19,90. Aí, aqui tem aquelas passadeiras, né? De corredor, que são grandes. R$89,90. Esses menorzinhos assim, ó. Esse aqui, qual que é o valor? Deixa eu ver aqui pra vocês. Esse daqui tá R$69,90. Ó. Tem esse daqui de R$59,90. Já é outro estilo, outro tipo de pelinho, né? E também tá naquela promoção da segunda peça, sai por R$19,90. Aqui tem algumas almofadas, ó. Tá na promoção. Você leva três e paga duas. Essas aqui são os enchimentos, né? Tá R$15,90. Ó, tem nessas cores. E aqui são os modelos de almofada. Tem essa daqui. Deixa eu ver o valor. Tá saindo R$79,90. Ó, todas essas aqui em cima, pelo que eu vi, são R$79,90. Bonita. Aí tá na promoção, do leve três e pague dois. Essas aqui, deixa eu ver o valor que tá. Essa daqui já tá na promoção, R$59,90. Ó, que bonita. Preto e branca, tem essa. Aqui embaixo, deixa eu ver. Essa daqui, deixa eu ver quanto que tá. Também tá R$59,90. Vou mostrar aqui no geralzinho pra vocês, ó. Muita coisa linda. Tem aqui as cortinas. Tava precisando de uma cortina, gente, lá pra minha sala. Mas não sei que cor eu compro, ó. Tá R$79,90. Olha só que bonita. Agora eu vou atrás do alain das meninas. Já fiz o minitur ali pela parte de cama, mesa e banho. Agora eu vou ver onde estão eles. Espera aí. Tô procurando aqui, minha gente. Achei. Pronto, nego. Já terminei. Não gravar mais nada, não? Eu não sei. Tem um ali, só que tava caro, hein? O celular? Qual marca? Motorola G60 com quase R$2,40,5. Valei, meu. E aí? Vamos comer, né, minha gente? Vamos lá. Vamos lá. Ó, depois eu mostro essas coisas pra vocês, gente. Porque se eu for fazer... Não, não vou não. Porque se eu for fazer tour detalhado, nego, eu não consigo comer, não consigo aproveitar o passeio, né, gente? Vocês me entendem? E eu ainda quero mostrar alguma coisinha aqui pelo shopping pra vocês. Então não dá pra mostrar detalhadamente. Ó, gente. Mas tem muitas pecinhas aqui de promoção, ó. R$39,90, as blusas. Ó. Promoção. Promoção pra cá também. Vou deixar vocês só com água na boca, ó. Tudo isso aqui é promoção. Ó. Mas é porque se eu ficar aqui, gente, eu não aproveito o passeio com as crianças, ó. Bom, meninas, não conseguimos resolver o negócio do celular do Alan. Agora a gente tá indo comer. Vamos pegar a lanche no Mac pras meninas e a gente vai comer comida mesmo. Ô, glória. É muita glória, igreja. Vamos lá. Não sei. Já pedi o lanche das meninas, agora estamos aqui esperando a senha, ó. Agora esperar aqui, né? O lanche dessas curicas. Será que é qualquer um número? Nem olhei. Tá diferente, né? Será? É o nosso. Vamos lá, meninas. Vamos, Manu. Manu, você pode me fechar adulto. Vamos. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, aí vamos deixar aqui as meninas na mesa O Alan vai ficar com elas Enquanto eu vou lá me servir As meninas já estão comendo Gente, eu tô muito feliz, eu tô comendo batata de adulto Não tá ali Bom, meu pratinho, eu coloquei aqui salada Batata rústica, coraçãozinho A carninha, essa carne tá muito vermelha pro meu gosto Mas purê de abóbora e arroz Eu tava tentando filmar um buffet, gente, pra vocês verem Mas não pode aqui, tô meio uma branca do amor Não pode filmar Mas enfim, né, tá pra outra oportunidade Em outro lugar eu filmo e mostro pra vocês O Alan tá lá atrás, eu acho que não dá pra ver Olha ali, ó Se servindo Papai chegou Muito obrigada Agora bora comer Aqui, minha gente, essa é a segunda rodada Bora comer Agora é hora do sorvete, minha gente Já comemos lá atrás Agora vamos aqui na frente comprar um sorvetinho Sorvete da Pietra E o sorvete da Manu E não adianta dar outro sorvete pra Manu Que ela não quer, ela só quer esse que tem a casquinha Né, Manu? E cadê o papai e da mamãe, Nigo? Cadê o nosso? Eu também tô sem Vou futugar aqui o da menina Ó, gente, essa aqui é a praça de alimentação Do shopping Tá vazia porque já tá fechando Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui embaixo, ó A gente sempre vem aqui Bom, gente, agora estamos indo embora Resolvemos o que dava As meninas comeram um lanchinho no meio Que a gente jantou fora Até que valeu a pena o passeio, né? Chegamos em casa Glória a Deus, aleluia A Pietra tá tentando ali acender a luz Daqui pra amanhã Ela consegue Manu Tá um frio Mamãe, aqui Tá aqui, ó Vamos dormir, minha gente Pelo amor do Senhor Que já deu por hoje Que dormir comigo, misericórdia Vai fazer xixi, Manu, pra dormir Vai fazer xixi, pipi, pra dormir Vai logo, minha gente Pelo amor do Deus Minha gente do céu Pense numa pessoa cansada Pense numa mãe acabada Sou eu hoje Tô só pela misericórdia Mas vim aqui finalizar o vlog Gente, só pra atualizar vocês A gente não conseguiu comprar um celular novo Com o Alan Mas pelo menos fizemos A portabilidade O número dele já tá no chip novo Então a gente vai pesquisar aí alguns aparelhos E qual que vai ser o melhor pra ele Qual que vai atender as necessidades dele E é isso, minha gente Pelo menos a gente aproveitou e deu um passeio Comeu fora Circulou um pouquinho Que às vezes a gente fica muito tempo em casa Eu amo ficar em casa Mas sair de vez em quando é bom Eu não sei se eu já falei pra vocês Mas as meninas estão dormindo Alan tá me esperando E eu vim aqui me despedir de vocês Eu quero agradecer de verdade Que Deus abençoe A sua vida A sua casa A sua família Eu sou muito grata a Deus Por ter você aqui comigo Eu fico boba Com os comentários que vocês deixam Eu acho tão lindo É tanto carinho Tanta atenção Né? Às vezes me dando dicas Me ajudando Vocês são uma bênção Né? Quando eu tô meio desanimada Eu vou lá ler os comentários Isso me fortalece Então eu acredito que Vocês com esses comentários tão lindos São os braços de Deus, né? Aqui me impulsionando Me empurrando pra frente Dizendo assim Não para não menina Vai em frente Vai em frente Que atrás vem gente Mas muito obrigada Um cheiro Eu quero agradecer Eu queria ter a oportunidade De abraçar cada uma de vocês Mas se sintam Abraçadas pelas minhas orações Né? Tenho orado Tenho pedido a Deus Que abençoe A vida de vocês E muito obrigada Não esqueça de deixar o seu like De continuar comentando Que isso ajuda demais A gente aqui no canal E que Deus abençoe você A sua casa E até o próximo vídeo Se Deus quiser Cheiro!